Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês uma aula simples, básica e rápida, tá ok? Mais voltada para o pessoal da terceira idade, mas qualquer um também pode fazer, tá ok? Então vamos lá, começar com alongamento de braços, menos superiores. Procura manter pelo menos 30 segundos em cada posição. Aqui estamos alongando os extensores da mão, ok? 30 segundos mais ou menos, aproximadamente, tá ok? E aí baixou os braços, vamos alongar deltóide posterior, escápula redondo, homboide. Braço esquerdo. Agora vamos para o braço direito. Tenta forçar o máximo possível, tá ok? Aí vamos mudar para o tríceps agora. Alongamento de tríceps, mão atrás da cabeça. Outro braço. Puxa o máximo que vocês conseguirem, tá ok? Aí baixou o braço, agora vamos para alongamento de pescoço, tá? Alongamento de trapézio. Procure fazer esse movimento com a mão que eu estou fazendo, a mão que está aqui embaixo, ó. Você vai alongar muito mais o plexo braquial. Segura aqui. Outro lado. Aí agora, entrelaçou os dedos, coloca a mão atrás da cabeça e empurra a cabeça para baixo. Alongar a musculatura ocipital, trapézio. Aí tá ok. Agora, coloca as mãos aqui embaixo da mandíbula e empurra o pescoço para trás. Alongamento de escaleno. Aí tá ok. Agora, com o auxílio de uma cadeira, a gente vai usar a cadeira como auxílio aqui e alongar quadríceps, tá ok? Essa posição, para quem tiver artrite, artrose, condromalácia patelar, não é indicado, tá ok? Aí, a outra perna. Procura deixar o joelho de apoio semiflexionado, tá ok? Tira a extensão total do joelho. Ótimo. Agora, a gente vai para a panturrilha, tá? Castroquineme, sóleo. Apoia as mãos na cadeira. Estica a perna de trás. Procura fazer o calcanhar tocar o solo. Aí, trocou de perna. Agora, com o mesmo auxílio da cadeira, a gente vai alongar a parte posterior, isquiotibiais, com o apoio da cadeira. Um alongamento em bloco, sem dobrar a coluna, tá ok? Colocar a coluna retinha. Isso, bem gostoso, né? Deu até uma aliviada nas costas aqui. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte de alongamento. Agora, a gente vai passar para o aquecimento, tá ok? Como não tem muito espaço em casa, a gente vai fazer os movimentos todos aqui mesmo, tá? Então, vamos começar com a elevação de joelho, alternando as pernas, tá? Pode fazer esse movimento por uns 2, 3 minutos. Esse é o aquecimento, tá ok? Bom, passado-se aí os 2, 3 minutos, agora a gente vai fazer elevação de calcanhar. Lembrando mais uma vez, quem tem artrite, artrose, condromalácio patelar, né? Nos joelhos, não deve ser feito esse exercício. Ok, agora a gente vai passar para alguns exercícios com bastão, tá? Pode ser um cabo de vassoura, que vai ser muito prático para a gente, tá ok? Então, aqui simples, um cabo de vassoura, tá ok? Vamos começar com o aquecimento de ombros também, elevação. Esse movimento também, tem que tomar cuidado quem tem bursite nos ombros, tá ok? Quem tiver a bursite vai levar só até aqui o braço, ó. Só até essa altura. Quem não tiver problema nenhum no ombro, vai até lá em cima. Agora vamos fazer algum movimento de flexão para a coluna, tá ok? Parou bastão lá em cima, joga o tronco para um lado, joga para o outro lado. Isso é muito bom para dar mobilidade nas costas. Aí tá ok, agora eu vou baixar o bastão aqui na minha nuca e rodar o tronco. Vamos girar o tronco, 20 repetições. Esse movimento também não é muito bom para quem tem problema de hérnia de disco, espondilolistese, tá ok? Se vocês estiverem com dor na coluna, nervosciado, vamos evitar esses exercícios por enquanto. Esse de rotação de tronco, tá? Ok. Agora mais um exercício simples. A gente pode fazer só com o peso do bastão mesmo. Colocar umas sacolinhas com peso aqui. E vamos fazer esse movimento aqui, ó. 3 séries de 15. 3 séries de 15. E aí, tá ok. Bom pessoal, agora a gente vai fazer alguns exercícios para bíceps, tá? Braço. E a gente vai utilizar aqui, saquinho de macarrão, pode ser feijão, arroz, qualquer coisa, tá? Colocar numa sacola. Outra sacola. E a gente pode fazer dessa forma aqui, né? Vou colocar a mão por dentro. E fazer aqui também, ok? 3 séries de 15 a 20 repetições, tá bem levinho. Se tiver um produto mais pesado, pode utilizar também. Aí, tá ok. Agora nós vamos... Fez as 3 séries de 15, vamos para a elevação lateral. De ombro. Fez as 3 séries de 15, vamos para a elevação lateral. Isso aqui trabalha o deltoide, tá ok, pessoal? 15, ok. Fiz uma série de 15. Vocês vão fazer aí 3 séries de 15, tá? É que senão o vídeo fica muito longo aqui. E aí a elevação frontal também, 3 séries de 15. Vou fazer de frente para vocês verem. Isso também trabalha o deltoide. Eleve a mão somente até a altura do ombro, tá ok? Aí, agora utilizando a sacolinha, nós vamos unir as duas e fazer a remada unilateral. A remada unilateral, ela trabalha grande dorsal, redondo e romboide. São músculos mais fortes. Então a gente precisa de mais carga para dar um estímulo neles, tá ok? Então eu vou colocar a mão aqui. Apoio novamente da cadeira. E fazer a remada. Pelo menos 3 séries de 15 também. E fazer a remada. Isso. Vamos fazer 3 séries para cada lado dos braços, tá ok? Então eu vou acelerar um pouquinho novamente para o vídeo não ficar muito longo, tá ok? Agora, pessoal, a gente vai passar para alguns exercícios de membro inferior, tá? Vamos começar com um exercício simples, apoio da cadeira e a panturrilha lá embaixo. A panturrilha é um músculo muito forte. Então nós podemos fazer várias repetições para ele ou colocar uma sobrecarga maior. Porque é um músculo que está em atividade o tempo todo no nosso dia a dia, né? Ele aguenta uma sobrecarga grande. Então pode fazer aí 3 séries de 20 ou 3 séries de 30 repetições. Eleva o máximo que der, fica bem nas pontas dos pés e desce devagar. Tá ok? Contem 30 aí. Eu vou fazer mais rápido por conta do vídeo. Próximo exercício, o avanço, tá? Então, um passo bem grande. Pode utilizar o apoio da cadeira, quem não conseguir, não tiver equilíbrio, né? E esse exercício já é mais avançado. Então quem sentir alguma dor no joelho, para e não faz mais ele, tá ok? Que aí eu vou passar outros exercícios para estabilização de joelho. Então aqui eu avanço, vamos descer o joelho de trás lá no chão. Esse exercício é mais difícil. Então pode fazer aí 3 séries de 10 repetições para cada perna. Ou até menos. Até você adquirir força e conseguir fazer mais. Aí, tá ok? Esse exercício, como eu falei, ele é mais avançado. Desgaste é maior. Então tomem cuidado para fazer ele, tá? E o próximo exercício é simplesinho. Uma cadeira. E a gente vai fazer o agachamento, né? Que nada mais é do que sentar e levantar de uma cadeira. Os pés afastados. Mão na nuca. E desce como se fosse sentar. E subiu. Encostou o bumbum lá? Sobe de novo. 3 séries também de 10 a 15 repetições, tá? Fazer de perfil. Quem não conseguiu pôr a mão na cabeça, pode colocar as mãos para frente para dar um contrapeso, um equilíbrio melhor. Bom pessoal, esses são alguns exercícios básicos, tá? Que vocês podem fazer no dia a dia em casa. E eu espero que vocês façam exercício em casa, pratiquem. Tá? Para se sentir melhor. Ter um ganho de massa muscular. E não ficar tão parado nessa quarentena, tá? Ok? Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.